Fala galera, beleza? Então hoje a gente tá aqui no hotel Costa Norte, em Ponta das Canas e eu vou mostrar pra vocês algumas dicas de fotografia de hotéis. Olha só essa piscina aqui, ó. Bem de frente pro mar aqui, ó. O mar já tá ali de Ponta das Canas, uma das praias mais lindas aqui de Florianópolis. Esse hotel aqui é um hotel de luxo, 4 estrelas. Aqui é um dos melhores, aqui da ilha de Florianópolis. Eu vou fazer umas fotografias de uma sala de reuniões. Vou fazer umas fotografias dos quartos. Pensei que eu poderia fazer um tutorial pra vocês aí. Vou tentar fazer o máximo possível pra aproveitar essa oportunidade aqui. Eu já fotografiei aqui várias vezes, então... Eles me têm em consideração aí. Acho que vai dar pra fazer alguma coisa legal. O primeiro ponto que a gente vai agora é a sala de reuniões. Eu não falei com a câmera no momento porque eu tava muito ocupado fazendo as fotografias, então... Eu vou fazer um voice-over. Nunca fiz, mas eu vou falar aí na edição. Pra vocês verem como é que foi e as dicas que eu tenho pra dar pra esse tipo de fotografia. Que não deixa de ser uma fotografia de interiores, mas uma fotografia de interiores mais específica, digamos. Olha que passarinho... Falei que eu ia lá fazer as fotografias da sala de reuniões, né? Mas eu tava enganado. Eu não vou fazer das salas de reuniões. Mas hoje vocês vão ver fotografia no quarto de um hotel. E a minha ideia é mostrar os três tipos de técnicas diferentes que vocês podem aplicar pra fazer uma fotografia legal dentro de um quarto, como esse aqui que vocês estão vendo. É um... Esse aqui é um quarto que custa mais de mil reais a diária aqui em Ponta das Canas, em Florianópolis. É um hotel de quatro estrelas, você tá de frente pro mar aqui. Deixa eu até mostrar pra vocês, calma aí. Tirar vocês do tripé aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. Meu Deus, olha que porcaria. Vamos ver se eu consigo mudar aqui. Agora você consegue ver o mar. Por exemplo, nesse quarto aqui você tem essa baita cama aqui e tal, com ar-condicionado ali. E aí se você vier pra cá, você vai encontrar as minhas coisas. Aqui você tem um segundo ambiente, que já tá meio poluído. Você pode ver aqui ou ali. Então a minha ideia é mostrar pra vocês as três técnicas que você pode utilizar pra fotografar de forma profissional um quarto como esse. A primeira é uma única exposição. A segunda é um HDR em Bracketing, né? Com três exposições. E a terceira e a mais complexa e mais difícil de executar, mas também é que provavelmente realiza da melhor forma essa tarefa. O Flambient, né? Que é a técnica aí que eu já debati bastante no canal. Então eu vou mostrar pra vocês todo o processo de captura e aí vocês vão poder ver. Eu vou deixar um link aí no canal pro processo de edição também, que é bem... Dá pra dizer que é um pouquinho complexo, mas se você acompanhar lá você vai conseguir fazer. Vou colocar vocês no tripé aqui e vou mostrar todo o processo de captura. Vocês aprenderem realmente como é que funciona essa técnica, beleza? Então vamos lá. O que é a primeira coisa que você vai precisar pra fazer esse tipo de fotografia? Você não vai querer encostar nessa câmera enquanto ela tá disparando pra fazer a fotografia de longa exposição porque é um local escuro. Então você vai precisar de algo como isto aqui. Isto aqui é um controlezinho de disparo remoto que funciona aí em qualquer câmera, certo? É claro que você, se você não quiser gastar com isso aqui, mas é baratinho, você pode usar o temporizador da sua câmera, né? Aquele de 3 segundos, aí você aperta lá e aí você não vai tremer a sua câmera. Então pode ser assim também. A segunda coisa que você precisa é um tripé, certo? Se você tá começando e você não precisa de algo tão elaborado quanto isso que eu tenho aqui, certo? Esse aqui é um Manfrotto, o modelo dele é o 190XB e essa parte de cima aqui ela desrosqueia que a cabeça do Tripec se chama. Isso aqui também é uma cabeça da Manfrotto. Você poderia até colocar uma cabeça de outra marca, mas esse aqui é a Manfrotto 804RC2. Então esse aqui é um conjunto muito legal, muito profissional, ele é pesado realmente, mas ele vai dar bastante estabilidade para a sua câmera. Então vale a pena você investir em algo assim de qualidade. Mas não de imediato. Realmente você vai ter outras coisas mais importantes para investir no começo quando você quiser começar nesse tipo de fotografia. E aqui na câmera o que eu tenho? A câmera eu utilizo uma D600, que é uma câmera full frame da Nikon. Você não precisa de uma câmera full frame. Como eu já mostrei, você consegue resultados incríveis com uma câmera cropada, como essa que tá me filmando, a D5300. Então não tem necessidade realmente de você adquirir uma full frame. O que eu tenho aqui em cima é um disparador de flash, certo? Esse aqui dispara o flash remotamente por rádio. É o Yangnu 622NTX. Você não precisa também disso, você pode ter o flash na sapata aqui da câmera e disparar de cima exatamente. Isso aqui me dá um pouquinho mais de flexibilidade na hora de apontar o flash. Então eu acho que é útil e é válido eu ter isso. Mas também não é a primeira coisa que você tem que comprar. A lente realmente é um negócio que você tem que tentar investir boa parte do seu orçamento. Essa aqui é uma 12x24mm da Sigma. Eu já falei sobre ela no canal. Ela é excelente para interiores porque ela é retilínea e ela tem uma cobertura muito grande. Então esse aqui é o meu equipamento. Um tripé que vai acoplado aqui. Uma câmera full frame. Uma ultra grande angular. Um disparador de rádio e um flash. Vou pegar o flash. Esse é o flash. É um Yangnu 685. Ele tem High Speed Sync. Ou seja, eu posso utilizar ele em altas velocidades. Ele sincroniza em altas velocidades, certo? E ele tem rádio embutido. Então eu não preciso de outro disparador de rádio aqui embaixo que ele consegue disparar mesmo assim. Eu já falei que o ideal é você realmente fazer a fotografia do ponto de vista da pessoa que está entrando no quarto, certo? Então a tendência natural é eu pegar meu tripé e colocar ele exatamente aqui, certo? A fotografia de interiores normalmente você pode fazer ela em ângulo reto com a parede. O que significa isso? Você apontar sua câmera ficando em 90 graus com a parede, certo? Ou você pode tentar assim, né? Sua câmera apontando em 90 graus para a parede. Ou você pode apontar em 45 graus, certo? Esse tipo de composição para esse quarto eu posso fazer os dois. Mas para mim o mais natural para fazer aqui a fotografia, deixa eu mostrar para vocês, da cama aqui é eu chegar dessa posição e apontar nesse sentido. Não assim em direção a parede, nem assim em direção a outra parede, em 45 graus, certo? Uma coisa que você tem que lembrar também é nivelar bem a sua fotografia. Ela provavelmente tem um nível digital nela, utilize ele que ele é bem confiável. Essa aqui é a foto de 45 graus com a cama, vou dar uma olhadinha como é que fica. Essa aqui é a fotografia em ângulo reto com a parede. O que vocês acham que fica mais interessante? Já deixa aí nos comentários o que você achou que ficou melhor. Não quanto a técnica, mas o enquadramento, o que que te agrada mais? Agora, como é que eu vou colocar a câmera no tripé, certo? A que altura? Você normalmente escolhe a altura do tripé na altura da sua cintura. Mais ou menos aqui ó. Cintura aqui, câmera, mais ou menos essa altura. Eu gosto de utilizar o Live View para fazer a fotografia, porque eu não tenho que ficar me abaixando para olhar no Viewfinder. O Live View eu consigo ver sem ter que me abaixar e isso facilita na minha coluna, digamos. Então eu normalmente fotografo com o Live View. Que configurações de câmeras que eu tenho aqui? Eu estou com ela num modo específico aqui, que eu controlo a abertura da lente, ou seja, o modo A na Nikon. E aí eu começo fazendo a fotografia com três Bracketing, certo? Então eu pego o disparador aqui. Ela vai focar. Certo? Foram as três fotografias do Bracketing. Depois o que que eu faço? Eu ligo aqui meu disparador de rádio. Aí eu coloco a câmera no manual. Corto bastante a luz natural. Eu coloco velocidade tipo 1 barra 250 para poder ver lá fora. E aí eu ligo o flash aqui. E o flash vai ser o responsável por iluminar aqui dentro o quartzo. Então vamos ver se ele vai disparar. Eu aponto para cima. Você deve ter conseguido ver o flash disparando aí. Veja como é que fica essa exposição do flash. Dá uma olhadinha aí como é que ficou a exposição em Bracketing, certo? E também dá uma olhadinha como é que fica a exposição com uma única exposição. Eu vou corrigir ela para tentar trazer os highlights lá de fora de volta. Para você conseguir enxergar tanto as sombras quanto os highlights. Olha como é que fica. Então galera, essas são as três formas que vocês podem utilizar para fazer uma fotografia de um quarto. Por exemplo, de hotel. Você vai utilizar sua grande angular. Você pode, da forma mais simples, fazer uma única exposição fotometrada para dentro do quarto. Para expor ele bem. É claro que a sua parte externa, como aqui que tem o mar, vai ficar super exposta. Provavelmente vai ficar bem branca, vai ficar bem estourada. E aí você pode, como você está fotografando em RAW, né? Com a qualidade máxima da sua câmera, você consegue trazer um pouco dos highlights de volta. Mas não fica tudo aquilo. E você vê que você tem um pouco de color cast, né? Que é essas iluminações internas aqui, por exemplo, que estão acesas, elas vão jogar luz nas paredes. Então o que eu recomendo realmente é que você desligue as iluminações internas quando você for fotografar somente com o bracketing, sem flash. É claro que tem algumas circunstâncias que isso não é interessante e você vai ter que ligar a luz. E depois talvez tentar corrigir esse color cast no Photoshop. Mas eu já te adianto que não é nada fácil. Não venha me culpar depois. Realmente a melhor técnica para você ter os melhores resultados é você lançar a mão do Flambient. Você vai ver, o processo é demorado, mas está tudo aí no canal. Se você parar e assistir tudo, você vai conseguir aprender e vai conseguir resultados incríveis nesse tipo de fotografia. E essa técnica você pode aplicar para tudo que é ambiente. Você não precisa só usar em um quarto, por exemplo, como eu estou te mostrando aqui. Você pode utilizar fazendo banheiro, por exemplo, ali de fotografar o banheiro, as áreas sociais do hotel. Tudo isso pode ser utilizado a técnica do Flambient. Esse vídeo serve para complementar o que já foi exposto aí no canal. Tem muita coisa legal para você ver. Então não se atenha somente a esse vídeo. Agora no final do vídeo eu vou colocar outros materiais que você pode ir lá e acessar para aprender principalmente a parte de edição. A gente se vê no próximo vídeo. Tem mais vídeos aqui sobre o hotel para você acompanhar. Valeu!